Janeiro vai significar contos tradicionais ou fairytales. Este vai ser um bocadinho diferente de outros projetos que eu tenho feito de contos. Isto vai funcionar quase como se fosse uma maratona. Portanto, uma maratona fairytales. Existem quatro desafios e não têm que participar em todos. Primeiro desafio. Ler um conto tradicional português. E para ser um conto tradicional português, tem que ser um livro que faça parte de uma recolha feita por algum português em Portugal. Ou então tem que ser um livro que seja recontado, uma história que seja recontada por um português. Por exemplo, podem procurar as recolhas de contos tradicionais do povo português do Teófilo Braga. Que foram recolhas por ele ou por várias pessoas perto dele. Podem procurar, por exemplo, as lendas e narrativas do Alexandre Herculano. Ou então outro exemplo seria contos populares portugueses do Adolfo Coelho. Portanto, qualquer tipo deste género de recolha serve para vocês lerem um conto tradicional português. Outras edições que eu recomendo, mas aí vocês têm que estar muito atentos à origem, e se calhar funcionam melhor para o segundo desafio, é os livros do Francisco Vaz da Silva, que ele tem vários contos maravilhosos europeus. Não são uma recolha de contos europeus. Este é a Bela e o Monstro, o Capuchinho Vermelho, a Gata Borralheira e Contos Similares, o Matador de Dragões, e falta-me aqui um dos que eu já tenho. Esta é uma coleção de sete livros, é uma excelente coleção. Estes quatro que vos mostrei são a um preço, assim mesmo, imbatível. Qualquer um destes também dá para o primeiro e para o segundo desafio. O segundo desafio é ler um conto de outra origem, ou seja, um conto tradicional de outro país ou de outra cultura. Por exemplo, se lerem um livro das fábulas e contos do Italo Calvino, estão a ler um conto de tradição italiana. Scottish Falcon Fairy Tales? Entra perfeito para esta categoria. Irish Fairy Tales? Funciona também. Se quiserem ler, por exemplo, um conto das Mil e Uma Noites, também serve. Se quiserem escolher um conto dos Irmãos Grimm, também serve, porque os Irmãos Grimm eram alemães e, portanto, a recolha que eles fizeram foi na Alemanha, foi feita na Alemanha. Podem ler Perrault, eu vou deixar a capa ou... ou pelo menos o nome dele escrito, porque eu posso estar a dizer mal. A recolha dele é francesa, portanto, qualquer livro que leiam, qualquer conto que leiam desse autor serve. Podem escolher contos africanos, contos asiáticos, o que quiserem. Tem que ser, é de uma outra tradição, para além da portuguesa. O terceiro desafio é ler uma Fairytale Retelling, ou seja, ler um livro que faça um reconto de um conto tradicional. Existem vários. Pode ser um conto que seja completamente fiel ou pode ser uma coisa que se afasta. Por exemplo, eu na minha estante não tenho muitas retellings, mas Seven Waters, da Juliette Marillier, conta como um retelling. Um outro livro da autora, Os Danças na Floresta, de Juliette Marillier, é também um retelling, porque é inspirado num conto que eu quase não me recordo o nome. Peço desculpa, mas a cabeça não dá para tudo. Existem vários YA's que são inspirados em contos e muitos deles são considerados retellings. Por exemplo, Anne Rice tem uma série, tem uma trilogia de livros que é inspirado na, penso que seja na Bela Adormecida, se não é Bela Adormecida, é na Bela e o Monstro. Bela e o Monstro, é capaz de ser Bela e o Monstro. Aliás, existem vários inspirados na Bela e o Monstro. Portanto, é uma questão de vocês escolherem aquilo que vos agrada para este desafio. Vai haver uma leitura conjunta de Seven Waters, portanto, se não quiseram escolher outro livro, isto é em Janeiro, outros projetos também começam em Janeiro, portanto, pode ajuntar o útil ao agradável. E por último, um desafio assim, mais complicado, é ler um livro inteiro de contos tradicionais. Não precisa de ser portugueses, não precisa de ser necessariamente estrangeiro, vocês é que escolhem. Um destes livros do Francisco Vaz da Silva servia para este conto. Eu vou deixar na descrição a recomendação de alguns livros. Tenham atenção porque há muitos contos, por exemplo, dos Irmãos Grimm, entre outros, disponíveis online, que vocês podem ler. Não precisa, não tem que ser um livro físico. Consultem as vossas bibliotecas, porque muitas vezes, neste tipo de coisas, eles têm, podem não ter grande seleção, mas costumam ter. Vejam a secção de crianças, porque existem recontos, versões portuguesas de recontos, em versões para crianças, aliás, versões para qualquer idade, diga-se de passagem, mas existem, portanto. Vocês têm muito pronto escolher para este tipo de, para esta maratona, têm muito pronto escolher. Os desafios não são difíceis, são fáceis, dá para intercalar com outras coisas que vocês queiram ler. Este desafio vai ser durante o mês de janeiro todo. Eu, na descrição, vou deixar recomendações de alguns livros. Não têm que as seguir. Existem muitas coisas que vocês podem ler para estes desafios. E, provavelmente, irei deixar um link para um grupo ou um link para o meu blog onde irei ter mais informações adicionais para este projeto. Alguma dúvida que tenham, deixem-me nos comentários. Digam-me o que é que acham deste desafio, se vão participar, se não vão participar. E, até ao próximo vídeo. Tchau.